Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, estamos aí no ciclo 44, entre aspas aí estamos no mid-game do jogo, está tudo certinho por enquanto, está tudo ok, nosso foguetinho está preparado, nós colocamos alguns robôs na base para eles ajudarem, e eles de fato ajudam, agora com eles fazendo construção nível 2, fez uma baita diferença, eu espero que em breve tenha atualizações referentes aos rovers, para que eles sejam mais especializados, porque a gente possa fazer atualizações nos rovers, já tem aí engenheiro no jogo, está tudo na mão aí Clay, é só trabalhar mano, já está tudo na mão, deixa eu pegar esse material aqui, falando nisso eu estou sem, acho que eu quebrei alguma coisa que não deveria, deixa eu ver, não, e é o próprio robô que veio aqui ó, vamos começar aqui vendo se tem um duplicante aqui para nós, hum, cascudinho hein, precisa? Não precisa, porque já tem um monte de cascudinho aqui, nós temos o Max, que ele é um exímio operador, porém ele aprende mais devagar, né, ele é um aluno lento, e é um roncador, hum, por outro lado temos o Galadriel com 4 de força, 2 de construção e 1 de maquinaria, vários status negativos, e o Tales com 2 de força, 1 de cozinhar e 2 de pilotagem, hum, putz, nenhum desses duplicantes aqui me interessa, para falar a verdade, hum, nenhum me interessa, se tivesse um baita piloto, com olhos estrelados, seria perfeito, né, mas, hum, não, vamos imprimir aqui o cascudinho, vou pegar nenhum duplicante por enquanto não, deixo para a próxima, está sem nenhuma pesquisa sendo feita, vamos iniciar agora a parte da pesquisa nível 3, então vamos começar, não, tire 5, né, nível 3, não, tire 5, 1, 2, 3, 4, 5, tire 5, que já engloba aqui a parte dos rádio-raios, beleza, por falar em rádio-raios, a gente já está com o foguete pronto, já está aqui no esquema aqui, porém, eu estou sem alumínio, mas eu estou sem alumínio, porque eu tenho um monte de alumínio jogado onde eu não alcanço, aqui, por exemplo, está cheio de alumínio aqui, onde eu não alcanço, então eu vou puxar a escada até aqui embaixo, aqui, na verdade, vou puxar por aqui, a escada aqui, eles alcançam os dois lados, e aí eu vou conseguir alcançar esse alumínio aqui, que eu, né, está indisponível aqui para mim, tem um pouquinho de minério de alumínio aqui, mas não é o suficiente, é, tenho bastante água ainda aqui, então eu estou tranquilo com relação à água, acho que eu não preciso me preocupar, por enquanto, em dessalinizar essa água, porque eu quero, de fato, mandar duplicante para o asteroide 2, para a gente começar essa brincadeira aí no asteroide 2, né, lá no asteroide invertido, né, já mostra aqui praticamente todo, tudo que eu tenho disponível aqui no mapa, que é bastante coisa, o ideal é que eu mande para cá um duplicante que tenha, pelo menos, pesquisa de campo, porque com a pesquisa de campo a gente pode ativar a saída aqui, ó, é, tem um amigo congelado lá, mas eu posso descongelar ele aqui já, será, e será que tem algum problema de eu descongelar ele aqui, sem precisar trazer outro duplicante, e a gente vai deixando ele, ele trabalhando aqui na manhinha, porque tem comida bastante aqui para ele, né, tem, aqui ó, ele dura 13 ciclos aqui sozinho, vamos descongelar, é, estou viajando, tem que ter o duplicante aqui, pô, vamos soltar aqui os dados, só, inspecionar para soltar, estou viajando, tem que ter o cara aqui, né, mano, como é que vai descongelar se não tiver nenhum duplicante aqui para ligar o cara, né, ele está desligado no momento, é, quem eu vou trazer? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas habilidades, pesquisa de campo só tem um duplicante que tem, né, que é o meu pesquisador, que é o Gabriel, que não vale a pena nem ferrando eu trazer o Gabriel para cá, né, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, eu tenho o meu segundo pesquisador, que é o, deixa eu ver aqui na lista, que é o João, só que o João, ele está sem pontos disponíveis no momento, então eu vou esperar o João subir de nível, e aí eu coloco ele com, eu peguei astronomia com o João, foi esse o vacilo, esse foi o vacilo, Ok, por enquanto, é que assim, aqui não tem realmente nada que vá, nossa, agora vai fazer toda a diferença do mundo, né, não tem nesse asteroide aqui, é só isso aqui mesmo que vocês estão vendo, e ali em cima já é, se eu não me engano, é bioma de, é, de enxofre, é o bioma de enxofre ali em cima, e, e depois já é o magma, né, então, pra mim aqui não tem nada assim, que tipo, ah, eu preciso disso agora, né, porém, lá no mapa estelar, lá nós temos aqui a Pastohara, eu não posso ver o planetóide, porque não tem nada lá, nenhum foguete passando lá em cima, e eu tô com vários duplicantes ociosos, então o que que eu vou fazer, eu vou fazer duas coisas, a primeira coisa, eu vou fazer automações, eu vou automatizar o foguete, o lançamento dele, né, vou colocar aqui, ó, se você quiser que o foguete lance, quando tiver tudo no esquema, é só você plugar a saída da automação na entrada aqui, tá, linha reta mesmo, tá, e se você quiser um aviso de que o foguete está pousado, você simplesmente pluga isso aqui em um notificador de automação, assim, tá, basicamente é isso, aí fora isso, dentro da, 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 da nave aqui, isso aqui tá com prioridade, mas não era não, isso aqui é só oxilito mesmo, o que que eu vou colocar aqui dentro, fora o banheiro, eu vou colocar aqui um sensor de localização, vou colocar aqui mesmo, não tem problema não, e eu vou ligar esse sensor de localização no notificador, assim, por que que eu vou fazer isso? Deixa só eles vir e construir aqui, porque eu quero que o jogo me avise quando esse foguete chegar onde eu quero que ele chegue, que vai ser na órbita daqui de Pastohara, tá, porque eu não quero deixar meu duplicante vacilando no espaço aí, né, mais do que o necessário, então, esse notificador, ele serve pra você, pra avisar quando o foguete está no espaço, ou quando ele está em órbita de algum asteroide específico, tá, que você vai determinar ali depois que ele tiver construído, ó, já estão vindo construir aqui, aí já já vocês vão ver o que que é que eu tô falando, aqui do lado de fora o robôzinho já tá construindo já, só falta o notificador, esse notificador aqui é pra me avisar quando o foguete tá pronto, tá, eu vou determinar aqui que a trajetória dele vai ser pra cá, ele vai e volta, né, tem três blocos que ele vai gastar e sobra três, então ele consegue ir e voltar, beleza, ó aqui ó, o sensor de localização, e aqui a gente quer que ele avise quando estiver na órbita de Pastohara, e no espaço não, né, você pode determinar que seja todos, tá, mas aqui eu só quero Pastohara, ele vai ter que me avisar quando estiver lá em Pastohara, ó, se eu ligar esse aqui, ó, Aquad, ele vai já ficar verde, ó, ó lá, por quê? Porque eu tô nele, né, eu posso estar pousado ou posso estar na órbita, tá, não precisa necessariamente estar pousado não, e de escorinho é o invertido, né, deixa eu ver, o notificador aqui tá pronto, então eu quero uma notificação com pausa, pausa, tá, e zoom, com esse apito, com esse apito, aí, assim, quero um aviso aí vermelho aí, foguete pronto, perfeito, esse tá certo já, e lá dentro eu quero um aviso com este aviso, pausa e zoom, eu preciso de pausa nesse aqui, é bom sempre pausar, né, na notificação, é, um, órbita, esse aqui vai ser órbita, certinho, o nosso, cadê ele, nosso fogueteiro aqui, no momento é o Dudu, né, é isso mesmo, no momento é o Dudu, vamos ver como é que ele tá aqui de alimentação, ele tá com 3 mil calorias, ele vai e volta com essas 3 mil calorias, já tá tudo pronto pro foguete, foguete, vamos só determinar aqui que seja tripulação, né, vamos lá pro lado de fora, por enquanto vai estar tudo vermelho aqui, deixa eu ver, deixa eu só conferir, ó aqui ó, tá vendo, ele tá avisando que tá verde aqui, tá, por quê? Porque o foguete está pousado, tá, porque o foguete está pousado, então se tiver um foguete aqui, aqui fica verde, tá, se não tiver, ele fica vermelho, ó, quando ele entrar lá, ele já vai me avisar que tá verde, e vai, não vai dar zoom, né, porque eu não coloquei nenhum notificador, mas eu já deixei o foguete pronto pro lançamento, tá, então o lançamento é automático, ó, foi embora, e aí quando ele chegar lá na órbita, eu vou ter outro aviso, tá, do meu notificador, então aqui eu não preciso mais me preocupar, tá, eu não preciso, eu não vou esquecer esse duplicante lá no espaço, essa primeira parte foi feita, agora eu quero muito mexer com essa parte aqui, eu andei pensando, eu não sei, eu não sei se vale a pena fazer isso que eu tô fazendo aqui, só pra fazer um negócio diferente, seria legal também, só pra fazer um negócio diferente, é, fazer uma área de congelamento da comida, mas a gente também pode resfriar só o cloro, onde a comida fica parada, é, eu não sei galera, não sei, eu tô, eu tô, eu tô em dúvida ainda, mas eu acho que eu vou fazer só uma área mesmo de refrigeração, só que eu quero fazer uma cozinha diferente aqui, eu acho que eu vou deletar tudo isso aqui, eu vou tirar tudo isso aqui, né, vou cancelar esse projeto aqui, é, pra eu resfriar essa parte aqui, talvez eu quebre aqui primeiro, ó, esses dois blocos aqui, vamos tirar daqui isso aqui, e eu vou subir aqui com as minhas hortas, vou subir aqui, ó, com as minhas hortas pra cá, três de altura pra cada um, eu vou trocar as hortas de lugar, pra eu tirar essas hortas daqui do caminho aqui, avisou que eu tenho rádio-raio, ó, só soltar a pausa, beleza, isso aqui é pra se caso eu não tivesse fazendo nenhuma pesquisa, tá, ó, mas eu tô fazendo a pesquisa já, então já tá, só deixa rolar já, tá, ele me avisou que eu tenho rádio-raio o suficiente pra fazer pesquisa, o que que eu vou fazer com esse cloro aqui, com esse cloro não, com esse etanol aqui, eu vou determinar que os duplicantes levem esse etanol, eu vou descer ele mais um bloco, aí o duplicante consegue pisar ali dentro, aí, e depois secar com a mão, vou colocar aqui, vou colocar aqui um esvaziador de garrafa, assim, como é que a temperatura aqui, 81 graus, ih, o cloro ele evapora, o cloro não, o etanol evapora 78, é, mas eu acho que, ok, uma garrafa de 200 quilos já vai fazer diferença aqui, deixa eu abrir essa área aqui, aqui eu já posso secar com a mão mesmo, pode secar aqui, não tem problema, e aqui agora eu quero começar a brincar com essa minha cozinha, porque eu quero fazer um negócio legal com a cozinha, só que eu ainda não consegui ainda determinar exatamente o que que eu vou fazer, eu tô pensando, pensando, é, as camas, eu acho que eu vou fazer aqui no meio mesmo, em linha reta, porque eu acho que um lado só é o suficiente, acho que eu vou começar a fechar quartos aqui, ó, tipo assim, ó, dois quartos, só que eu vou trocar esses blocos aqui, depois eu troco só por um bloco, vem assim, ó, e eu tenho muita água aqui embaixo ainda, só que aqui caiu água salgada, né, deixa eu abrir um bloco aqui, pra essa água salgada descer e não me atrapalhar, beleza, vamos acelerar o jogo, já tem um espalhar brilho aí já na base, já saltitando, acelerar no máximo aqui, ok, trazendo comida pra cá, certo, tem mais alface saindo, não, não tem, não tem problema, tem pontos pra distribuir, depois eu distribuo, agora não vai fazer diferença não, distribuir agora só a Jana, já tem, bateu, por enquanto, o chumbo, carregamento melhorado e a Valentina, melhorar a força dela, beleza, e agora nós vamos iniciar esse processo de plantio pra cá, alguém constrói aqui, por favor, terminou a pesquisa, agora ele já vai iniciar a pesquisa já com rádio-raio já, que é pra parte da botânica, como é que eu poderia fazer pra que eu iniciasse já o processo aqui dessas plantas fazerem mutações, eu vou fazer um teste aqui, tá, pra falar a verdade, eu não sei se é aconselhável, mas eu vou fazer um teste, deixa eu tirar essas duas plantas aqui, essas duas aqui, e aí vou tirar esses dois blocos aqui, esses dois blocos aqui, esses dois blocos aqui, por que Marcelo você tá fazendo isso? Porque eu quero fazer um teste, quero fazer um teste, não é o aconselhável, acho que eu vou fazer mais um ainda, deixa eu copiar isso aqui e colar aqui, ó, três de altura, isso Marcelo, muito bom, só tem um trabalho só e você consegue errar a altura, aqui ó, três de altura aqui também, eu quero ver o resultado disso aqui, na verdade é um teste mesmo, tá, é, vamos plantar as hangarvas que tem aqui, tá aqui, beleza, e o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar esse cara aqui, ó, lâmpada radioativa, vamos começar a ver isso aqui, vamos ver o quanto isso aqui vai afetar a minha base negativamente, eu quero ver se colocar isso aqui dentro de uma base, com os duplicantes sem traje, se realmente vai ser um problema, é, esse, é, essa é a minha ideia aqui, tá, como estão nas dificuldades básicas aí de, então, vamos ver, liga aqui, perfeito, e liga aqui, ó, mapa estelar lá, ó, mas não avisou, ou avisou esse aqui, peraí, 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 alguma coisa aconteceu errada aqui, veio no interior, por que que ele não ficou verde? Ele deveria ficar verde na órbita, ele deveria ter ficado verde na órbita, viu, e deveria ter me avisado, será que eles modificaram o sensor de localização? Não é porque se for só com ele pousado, aí lascou tudo, ok, beleza, tá aqui já disponível, vamos enviar o rover, pra onde eu vou enviar esse cara? Hum, tem um satélite aqui, tem um satélite, quanto mais eu explorar é melhor, então eu vou soltar ali no meio, certo? O jogo tá pausado, agora eu vou diminuir a velocidade, ele me deu o aviso agora, só de órbita, porque eu mudei ali, né, mas, então vamos mudar isso aqui pra ele voltar pra casa, aí, boa, enquanto o rover tá pousando lá, aqui os duplicantes já tão construindo tudo que tem que construir, beleza, e aqui eu vou colocar pra que seja engarrafamento de etanol, ativar, beleza, alguém já deve estar vindo, perfeito, Cristiano, quero ver como é que vai se comportar com essa radiação sendo produzida aqui dentro da base, quero ver isso, vai ser interessante pra gente, vai ser um workshop aqui, agora vamos lá, em Pastohara, ele já pousou, já deleta, já destrói já o que, o negócio, e vamos começar a explorar com ele, vamos explorar pra onde? Vamos primeiro pra esquerda aqui, né, que aí eu já ganho visualização da parte superior inteira do mapa, e aí depois eu venho pra direita, por aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele não escava abissalito, tá? Então, aqui eu não passo, ó, nessa parte aqui toda eu não passo, então a gente já vem pra cá, já é linha reta, ó, vamos enxergar o mapa pro lado de lá agora, aqui, aqui ele vai trampando aqui, ok, tá, já eles começam as entregas aqui, deve ter alguém vindo já entregar minério de urânio, ou eu não tenho, ou eles tão dormindo, as rotinas tão separadas, 3, 5, 6, 7, falta mais um na rotina de baixo, né, e aí fica 7, 7, vamos descer mais um, que é o chumbo, pronto, e aí quando eu pegar o próximo duplicante ele já entra na rotina correta, diminuiu aqui, ó, diminuiu 5 graus aqui, ó, tava 81, se eu não me engano, 80, 81, já diminuiu 5 graus, já não evapora mais, né, e vamos continuar pingando lá, porque tá menos 93, esse etanol aqui, ó, não tá brinquedo não, essa parte aqui eu vou retirar, e vamos continuar com o layout aqui da base aqui, até aqui pelo menos, por enquanto, começar a fazer uns quartinho meia boca aqui, gastando metal até umas horas aqui, acho que eu vou trocar isso aqui, cada um desse aqui é cenzão, né, não tô com essa bola toda aqui não, nessa base aqui, viu, deixa eu fazer assim, ó, fazer assim, aí aqui eu posso construir quantos quartos desse, deixa eu ver, 2, 3, é, esse aqui saiu errado, esse aqui era pra ter, o jogo não tá deixando, ele copiou como se já fosse o, aí, ó lá, ele copiou, nossa, blueprint copiou dois blocos de uma vez e agora eu não consigo cancelar esses, ó, eu posso colocar por cima, ó, sem problema, ó, tá ligado aqui, tá emitindo radiação, quero ver o quanto isso vai afetar a minha base negativamente, né, vamos, vamos observar isso aí, por que que eu já tô fazendo isso aqui, que eu quero já começar a mexer também com as mutações, né, tá aí, vamos ver como é que funciona esse negócio, já começou o trabalho ali de remoção, se eu for fazer aqui, essa área aqui, então o meio pelo menos vai ter que ser isolado, eu posso até manter o resfriador aquático aqui, não tem problema nenhum, eu posso mudar ele de lugar depois, não tem problema, tá, ele não precisa tá aqui não, é, mas eu quero que, então se eu for usar realmente esse espaço aqui, ele é 7 por 7, e se eu aumentasse ele pra 9 agora que eu tenho esse espaço aqui todo disponível, né, porque aí ele ficaria aqui, ó, 9 pra 9, pra 8, what, por que 8, 9 pra 8, que doideira, eu posso quebrar essa parte aqui, ó, não tem problema, e aí eu dou uma empurradinha pra lá pra trás, ó, e é o que eu vou fazer? Então, vou fechar essa parte aqui, ó, e se eu deixasse realmente ímpar e deixasse um bloco só no meio? Deixa eu dar uma olhada lá como é que tá lá o robô, vixi, tá, tá devagar, se eu fizesse, se eu usasse esse bloco aqui do meio, como meio, não, esse bloco aqui como meio, né, aqui eu teria 8 e pra cá eu teria 8 também, é isso então, aqui vai ser o meio, ó, aqui vai ser o meio, então aqui eu vou ter isso aqui fechado pelo menos assim, a princípio, certo? É... como é que eu vou fazer esse troço aqui funcionar? Se eu quiser que o autocoletor pegue aqui embaixo, no lugar aqui onde os duplicantes vão conseguir acessar pra pegar comida, eu preciso tirar os blocos da diagonal, assim, e aí o autocoletor, que eu não tenho metal, peraí, deixa eu fazer mais um pouquinho, que agora eu tenho acesso, né, vamos fazer mais 20 aqui, perfeito, trocar esses blocos aqui, até aqui, ó, então aqui vai ficar metade mesmo, então aqui eu já posso abrir, aqui eu já posso, eu nem sei o que eu vou fazer aqui em cima ainda, esse dióxido de carbono aqui ele vai descendo aos poucos, tá, pode ficar tranquilo, já baixou aqui pra 50 graus a temperatura, ó, e continua baixando, porque eu tô jogando umas garrafinhas brabas lá de etanol, ó, o etanol tá menos 86, ó, tá baixando bem a temperatura ali, né, porque ali tá vazando temperaturas aqui de dentro, e como eu ainda não tenho trajes, preciso esfriar aqui mais um pouco, senão já já começa a dar problema aqui pros duplicantes, eu já consigo secar aqui na mão, então se eu consigo secar na mão já, sete bronca, hum, desmonta não, senão vocês não conseguem sair daí suas bestas, aí pronto, beleza, tá tudo engarrafado, vou fechar aqui agora, né, e essa área aqui eu vou abrir, tá, a princípio vai ser aqui onde os duplicantes vão pegar a comida, a princípio, né, então aqui também tem que ser isolado, e aqui vai ser aberto tudo, pode abrir aqui também, que aqui depois a gente vai movimentar tudo isso aqui, não tem problema, o mais importante, avisou que o foguete chegou, tudo certo, ele já avisa que é foguete pousado, tá, ele já avisa antecipadamente já, enquanto isso vamos dar uma olhada lá como é que tá, escavação, opa, fumarola de vapor, o Dreco, fumarola de vapor frio, ok, sem traje é muito arriscado, tá, descer aqui com duplicantes sem ter traje é muito arriscado, as cegas sem ter traje é muito arriscado, com o traje você até pode descer a cega se você sabe que o planeta é habitável, né, com o traje você até consegue fazer uma coisa em outra, mas sem traje é complicado mesmo, olha que beleza, muito bom, hein, aí sim, então pra conseguir alcançar ali o autocoletor, é, ele deveria ficar aqui, não, né, não é aqui, tá errado, eu tenho que dar 3 de altura, é isso que eu tenho que fazer, se eu der 3 de altura, eu posso pôr esse autocoletor aqui, ó, na verdade aqui, ó, só que pra dar 3 de altura o negócio vai ficar praticamente dentro ali da cozinha, qual seria a melhor posição aqui, se eu pôr aqui, quando eu construo esse bloco aqui, ele para, né, ele vai parar, só pôr do outro lado, que aí eu vou saber, e eu fiquei indignado com esse negócio do sensor aqui, ele só tá enviando o sinal, morrendo de fome, é o Dudu, tava viajando, voltou na hora pra comer, lembrando que o bloco adiabático, tá, os robôs, os rovers, eles não constroem, tá, porque o bloco adiabático, ele é tire 3, cadê aqui, ó, bloco ademônio abático, cadê, 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 aqui, ó, ele é tire 3, tá, tudo que tá no tire 3 aqui pra frente aqui, os rovers não constroem, tá, ele só constrói do tire 2 pra trás, peraí, se aqui eu vou deixar a comida pronta, se aqui é a comida pronta, eu não preciso que esse cara acesse, né, aqui vai a comida pronta, então não faz sentido eu tá preocupado aqui, se o cara vai acessar aqui ou não, isso aqui não tem nada a ver, depois eu vou fechar, vou colocar aqui uma gota de água aqui, isso aqui não tem nada a ver, aqui eu vou colocar o fogão, ó, certeza, aqui é o fogão, agora sim, aí em cima do fogão, eu vou colocar esse cara aqui, ó, ele tá pegando o quanto de altura ali pra poder pegar dentro do chão aqui, ó, na verdade eu acho que eu vou subir mais um bloco, vou colocar ele aqui, vou mover toda essa área, vou mover isso aqui também, e aí eu vou colocar, fazer um esquema aqui pra que ele acesse os ingredientes na lateral, e aqui embaixo vai ficar só comida pronta, comida que vai ser comida, comida que vai ser comida é ótimo, né, fecha aqui, é pior que o autocoletor vai bem aqui nessa altura aqui onde eu quero trabalhar e eu não consigo, né, ó, o rover chegou até aqui no canto, tem alga, ó, o bioma de arenito, ó, que é, dá pra viver nele, né, vamos escavar até o outro lado aqui pra saber o que tem lá, até na outra ponta, e aí depois ele volta pra cá escavando assim, ó, ele não escava, é, barrela, tá, barrela é escavação nível 2, essa aqui, ó, aqui ele não passa, ó, tá vendo, essa barrela aqui ele não consegue escavar, então vamos pelo outro lado, acho que por aqui é melhor, ó, aqui, ah, eu posso entrar aqui no bioma, por aqui, ó, por aqui eu consigo entrar, ó, aqui eu tenho acesso, vamos ver até onde ele consegue ir aqui, mas aqui eu tenho acesso ao bioma, que já, já, eu já posso trazer um duplicante pra cá com esse acesso aqui, ó, com esse acesso aqui eu já posso trazer um duplicante, já tá tranquilão, aí, meus filhos, removeram tudo aí, né, tiro aqui agora as escadas, e aí eu vou fazer aqui o seguinte, logística, eu quero que esse cara aqui pegue nessa altura, eu vou dividir aqui, na verdade, ele pode subir mais um, né, nessa altura, eu vou colocar ele, porque vou fazer assim, ó, e se eu descesse um bloco, eu poderia fazer na mesma altura que tá já aqui, né, porque aqui eu vou ter que subir muito, assim, ó, e aqui eu fecho assim, ó, e removo esses blocos aqui, acho que é isso, a princípio é isso, aí eu vou descer mais um de altura aqui, porque senão vai ficar ruim dos duplicantes entrarem, acessar essa área aqui, que é a área de acesso dos duplicantes, na verdade, não tava bom, né, tá certo, na verdade a área de acesso dos duplicantes é essa aqui, ó, eles vão parar aqui, ó, vai ser alguma coisa assim, acho que é isso, ó, acho que aqui a gente tem um início já de alguma coisa, hein, tira aqui, vamos ver se chegou um duplicante bom, nove de força, decorador, estômago de ferro, resistente a germes, pilotagem atlética e ciência, gourmet, amante de animais, não, nenhum desses me interessa, né, o núcleo duro aí dos nossos duplicantes já tá completo já, o problema de não fazer o refeitório no meio é esse, né, não tem porquê eu dar acesso pros duplicantes pelo outro lado, porque eles sempre vão vir pelo lado direito aqui pra comer, então não tem porquê eu fazer uma abertura desse lado aqui, é só de um lado mesmo, eles só vão comer, só vão pegar comida só de um lado, não tem porquê eu me preocupar em fazer a abertura desse outro lado aqui, eles vão entrar, vão pegar comida e depois eles vão ir pra onde tem que ir, ó, o robô ficou, eu sou aterrado, e aí, ele fica soterrado pra sempre, né, porque ele não respira, vai, robôzinho, ok, temos uma descida aqui também garantida, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e rapaz, aqui vai longe, hein, peraí, ele consegue descer aqui, dois, achei outra brecha aqui pra entrar, hein, tô entrando, até onde vai isso aqui, hein, vai longe, bom, eu tenho duas brechas de entrada aqui, ó, pelo absalito eu não consigo passar, mas eu tenho duas brechas pra entrar aqui nesse bioma, tá tranquilo, eu acho que é isso, né, então, aí, esse cara aqui que ele vai pegar os alimentos aqui, ele tem que conseguir alcançar aqui, ó, é isso? Não, isso aqui, porque aí de um lado aqui vai ficar a estação gourmet, e do outro lado vai ficar o compactador microbiano, acho melhor inverter, né, estação gourmet lá e o compactador aqui, compactador aqui, e a estação gourmet aqui, é, o problema é que aqui os duplicantes não vão conseguir passar dessa maneira que eu fiz, mas o mais importante é que ele consegue alcançar aqui e ali, ó, e aqui só quem vai se movimentar aqui dentro mesmo é o duplicante responsável pela cozinha, né, quem vai se movimentar aqui, ó, ficou um H, sem querer, e aí esse cara aqui tem acesso a tudo aqui, e esse cara aqui tem acesso a tudo aqui em cima, menos aos ingredientes, né, só quem vai pegar os ingredientes é esse aqui que distribui, aí acho que eu já posso copiar essas configurações daqui pra cá, copio daqui, é, nem construiu ali, e aí aqui dentro vou ter uma saída logística, aqui e outra aqui, eu já poderia automatizar o que aqui, trazer pra cá, é que eu tô comendo ingrediente, né, o alface é um ingrediente, esse bicho vai crescer aqui, vai me dar trabalho depois, esse cascudinho aqui, então eu já vou matar ele agora, que tem mais na tela, né, então não precisa me preocupar, opa, tá subindo a água aqui, pra falar a verdade, eu não sei nem porque que eu criei dois armazenamentos de ingredientes, esse lado aqui não precisa, só preciso armazenar ingredientes de um lado só, né, esse cara aqui vai pegar tudo e vai distribuir pra tudo quanto é lugar, e esse lado aqui eu não preciso, então eu já poderia até fazer essa automação pra cá, hein, mano, trazendo o alface, mas como eu falei, o alface por enquanto, é, eu posso fazer, o que, eu posso mandar o alface pra, por enquanto, pelo menos, pra comida, pra parte de alimentação, né, quanto espaço será que vai ficar aqui dentro, na hora que eu fechar, ao todo, aqui tem 153, ah, então dá pra fechar tranquilo, aqui ficou 4, 4, 6 toneladas eu tenho de, mano, não dá pra ficar fechando tudo com, com bloco assim não, mano, vou ter que mudar isso aqui, aqui fica 4 e 4 de altura, aqui eu posso deixar, putz, eu queria deixar 3 e 3 aqui, hein, tipo assim, ó, fecha aqui, e aqui eu vou fechar assim, ó, pra, eu quero liberar material, depois a gente troca isso aqui pra um, por um bloco específico, vou, vou trocar esses, a maioria desses blocos aqui, pelo menos por enquanto, porque eu não preciso de tudo isso aqui de bloco de, de malha, não, depois quando começar a vir pra cá o cobre eu troco, aí, ó, já vai começar a sair umas sementes aí, hein, putz, pior que eu acho que a estação lá de, de, de verificar essas sementes, eu acho que ela não, já pesquisei ela falando isso, não, falta um ponto, um pontinho, vai gerar agora, o chumbo tá ali gerando, e aí eu vou fechar isso aqui, é, eu queria que os duplicantes entrassem numa linha reta aqui, pra falar a verdade, já fosse direto pegar a comida, pra fazer isso, eles teriam que vir aqui, ó, nessa posição aqui, e depois eles desceriam, seria algo mais ou menos assim, ó, só que aí fica sobrando espaço aqui embaixo, vai ficar meio estranho, mas beleza, já, já a gente vê aqui, o que que isso aqui dá, mas seria mais ou menos isso aqui, ó, essa parte aqui não precisa fazer parte do, do refeitório, né, seria uma parte só de entrada, tiro essa porta aqui, não preciso, aqui seria uma porta de entrada de acesso, aqui os duplicantes parariam aqui em pé pra pegar as coisas, então eu posso pôr outra porta aqui, pra separar a parte de baixo aqui, que seria o refeitório de fato, deixa eu abrir aqui, ó, senão os duplicantes não conseguem construir aquele bloco ali atrás, e aqui em vez de ser escada, seria só descida, né, seria só descida aqui, acesso rápido, 2 de altura aqui é pouco, né, então essa parte aqui de trás eu anularia, não tem porque usar essa parte de trás, então ficaria assim, ó, e aí eu posso aumentar o meu refeitório agora, ó, aqui já dá 85 blocos, ó, então dá pra aumentar agora de uma maneira, opa, não posso abrir aqui não, mano, aqui tá muito, 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 muito cheio de gás aqui, eles tão indo lá embaixo pegar alguma coisa? Não deveria, né, vou isolar aqui logo, ó, vou isolar essa bomba aqui, pronto, e aí eu consigo abrir essa parte aqui, vai soltar mais uma bomba aí de dióxido de carbono, é o que tem pra hoje, fabricar uma mão um pouquinho de barra de lama, mais umas 20, vocês tão presos, claro que vocês tão presos, e aí eu preciso mexer nesse encanamento aqui, hein, ó, o robô, cadê o robô? Tá voltando, por que ele não tem acesso lá? Por que ele tá... Ih, caiu areia aqui, ó, aí, pronto, e aí ele consegue acessar essa parte aqui de baixo pra gente ver, então aqui eu já, aqui eu consigo, liberando essa parte aqui, eu já consigo chegar aqui com os duplicantes, né, eu posso até abusar aqui, ó, e descer uma escada aqui, eu consigo abrir tudo, eu consigo abrir tudo aqui, ó, se eu puxar a escada por aqui, assim, o robô, ele consegue escavar toda essa área aqui, ó, e eu vou descendo aqui de 3 em 3, e aí eu consigo descer com o rover até aqui, ó, consigo fazer uma mini, uma mini, uma mini, é, pista de pouso, pra descer o rover aqui, aí o duplicante só vem pra cá, eu só preciso ver se tem acesso decente aqui, né, e aqui, é, aqui não dá, aqui já cai direto no bioma do petróleo, eu não consigo atravessar fóssil, desce aqui, aqui eu até consigo entrar, mas acho que aqui vai dar ruim. Aqui eu consigo desconstruir, tranquilo, aqui eu consigo desconstruir também, aqui eu consigo entrar, aqui, e aqui eu consigo entrar até, e, ó, é, ali já bloqueou já, vamos ver o que que tem aqui, só pro robô chegar até aqui e poder acessar, né, mas o mais importante é que eu já praticamente achei já uma pista de pouso, acho que eu nem preciso dar escada, hein, acho que eu tô vacilando, construindo escada aqui, não tem porquê, eu construí a escada. Quer ver porquê? Três aqui, três aqui, né, beleza. Aí eu posso subir aqui, ó, três aqui, e aí eu vou subir aqui agora, ó, aí aqui eu consigo escavar tudo, ó, não preciso dar escada não, e aí depois eu venho escavando descendo, e aí eu faço aqui um, um buraquinho que vai caber certinho aqui o pouso aqui do rover, vai ficar legal. No rover não, do, da sonda, né, que vai trazer o duplicante. Terminou a pesquisa, vamos pra próxima pesquisa, Tire 5 aqui, que pode ser as bombas aqui, e já vamos pesquisar a parte do petróleo, né, que a gente vai começar a entrar nela logo mais. Ó, os duplicantes fecharam aqui embaixo, então eu já posso escavar isso aqui e determinar já como é que vai ser isso aqui. Vou tirar esse meio, aqui vai ser um poste que vai descer reto. Se for cru, cru, a sala crua, né, 120 daqui, ó. Então contando com os blocos, eu posso trazer essa sala até aqui, talvez, até mais um pouco, poderia trazer ela até aqui, ó, 170. O que que eu posso pôr no meio da sala? Tem algumas estruturas aí de recriação, hein. Tem o telefone, tem o DJ Bo no meio do refeitório, um DJ Bo? Interessante. Ele tem 5 blocos, né, só que não dá pra pôr ele aqui, ó. O ideal seria que ele ficasse aqui. Então pode ser o fliperama, o fliperama tem 3 blocos, mas eu acho que eu não pesquisei ele ainda. Ah, eu queria pôr aqui o DJ Bo, mano, mas ficou bem no onde tá passando o poste. Ok, vai ficar um pouquinho descentralizado. E aqui a gente vem até aqui, ó. Acho que é isso aqui que vai ser nosso refeitório. Cozinha, vai processar todo o alimento, vai cair aqui, os duplicantes vão entrar por aqui, pegar a comida, descer no poste e comer, né. Acho que o DJ Bo aqui não vai ficar legal, tem que ser um pouco mais pra baixo. Tem que tirar essa área aqui, ó. Acho que ele vai ficar legal aqui, ó. E aí vai ficar com 3 pra cima. Ah, não dá pra pôr aqui. Tem que pôr ele mais um bloco pra baixo. Que filha da mãe? Se eu quiser 3 de altura, eu tenho que pôr ele aqui, ó. Cadê o cidadão? Aqui, ó. Aqui. E aí eu preciso pôr ele em cima de um chão, que é aqui. E aí eu vou entrar aqui assim, ó. 3, 3, quebra tudo isso aqui. Quem tá morrendo de fome? O Lucas. Ah, já já ele come. Não tem problema não. Vai sair comida. Ah, vai ter que descer mais um bloco mesmo. Esse bloco sai. Lembrando que eu só estou delineando aqui, né. Pegar comida, descer, vai sentar onde tem que sentar, comer e ir embora. É isso. E você está preso. A altura que eu vou usar vai ser essa aqui mesmo, ó. Pode cancelar esses blocos aqui e esses daqui. O robôzinho ficou preso lá em cima, mas agora eu já vou começar a descer ele aqui, ó. Aqui ele consegue escavar pra baixo. Aqui ele não vai conseguir subir, ele vai cair, ó. Aqui ele vai tomar um capote aqui. Olha lá. E aí ele continua escavando toda essa área aqui, certo? E aqui ele vai escavar assim também. Beleza. É isso mesmo. Caiu mais areia aqui, já tem que escavar de novo, senão ele vai ficar preso. Vai dar bom aquilo ali, hein, mano. Credo que eu tô dizendo. É... Aqui vai ser uma porta, né, pra fechar o bônus lá pra baixo. Tudo isso aqui sai, tudo isso aqui escava. E aqui vão ser minhas saídas. Acho que ficou legal. Acho que tá bom assim. Aqui eu posso fechar, aqui pode fechar. Tem essa escada, tira aqui também. Eu posso até espalhar mais algumas estruturas de recriação aqui dentro, não tem problema nenhum. Esse dióxido de carbono vai sair daqui aos poucos, né? Ele tá indo pra cá, ó. É... Eu acho que eu vou abrir aqui mais um pouco, pra ter mais área de vazão aqui, pra eu poder tirar isso aqui, ó. Assim. E eu posso ligar isso aqui, aqui, né? Isso aqui não vai ficar ligado tanto tempo assim, não. O resfriador aquático aqui. O robô foi lá pro outro lado. Cadê ele? Ah, tá vindo aqui, ó. Vou descobrir até onde vai isso aqui agora. Qual o tamanho que ficou essa sala? Vamos lá. Legal, ela tá com 2.163 blocos, porque tem que fechar aqui, ó. Tá vazando aqui. Tá vazando sala. Não descobri o tamanho total dela agora. Tá lembrando que qualquer estrutura de recriação te dá o bônus, né, de... De refeitório. De... Desculpa. De... Restaurante. E de refeitório também. Ficou com 156 blocos. Pessoal, o máximo é 120. Aqui pra gente. Então, se eu remover essa parte aqui de baixo aqui, são quantos blocos? São 48. Deixa eu remover uma sala. São 30 blocos. E aqui eu faço uma mini sala de recriação. Assim. Faço uma mini sala de recriação aqui. E aí eles vão utilizar isso, que é telefone. Dois telefones. Por enquanto, um vasinho no meio. Só coisa básica, né? Bloquinho emoldurável. Só pra gente dar um pouquinho de... Uma salinha de recriação aqui pra eles. Pronto. E aí pode usar no telefone aqui. Até... Poder não pode não, mas vou colocar. Depois eu mexo na malha elétrica da base. Tá meio abandonada. Os robôs desligaram. Morreram. Durou 10 ciclos. Eles fizeram bastante coisa, viu? Não se engane, não. É, então. O robô, ele tá chegando aqui já. Ele me deu acesso a um vacilador neural. Tem bicho do óleo ali. Ok. Mas por aqui, realmente, eu não tenho entrada. Eu não consigo passar aqui, ó. Porque aqui é a escavação nível 1. O fóssil. Eu chego a descer aqui, mas eu não consigo passar daqui, ó. Aqui não tem o que fazer, tá? Aqui eu não consigo fazer mais nada. Tá tudo bloqueado aqui. Na verdade, deixa eu ver... É, realmente, tá bloqueado. Aqui eu não passo mais. Aqui é o limite. Então, a curiosidade só ficou pra esse lado aqui mesmo. Então, eu vou até cancelar aqui, porque eu sei que daqui eu não passo, né? Posso cancelar já pro rover ir lá pro outro lado, lá, fazer o serviço dele. Vou ver que tamanho que ficou a sala aqui agora. Caramba, 126. Aí é sacanagem, né? Preciso tirar 6 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso duplicar essa parede aqui. Dá 6 blocos certinho. Revestimento duplo. E agora sim, eu coloco a mesa de jantar pros duplicantes poderem se alimentar. Enfim, né? Vamos colocar 1, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 10, 12, 14. Hum, filha da mãe. Ah, tem aqui embaixo ainda. Posso cancelar isso aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Legal. 18 dupes. Mais já, meu filho? Boa! Tava com essa vontade toda aí mesmo de dançar. Eu poderia pôr uma bomba aqui pra puxar esse dióxido de carbono mais rápido pra lá. Tá me atrapalhando um pouco aqui nessa área aqui, né? Na verdade, ele vai me atrapalhar, né? Como é que tá a minha pesquisa aí? Vamos fazer as pesquisas de decoração, que aí eu já mexo com aquela parte ali depois também. Já fica tudo pesquisado. Esse bloco aqui é interessante, ó. Esse aqui não adianta, né? Porque eu não tenho caniço. Então a gente poderia ir direto pra esse daqui, ó. Esse aqui é interessante. Fechar aqui já os bloquinhos molduráveis, né? Já fechar também as molduras. Ficar chique. Droga, não dá pra pôr moldura aqui porque o DJ Bo tem 3 de altura. Tem 3 por 5. Tirar esse dióxido de carbono daqui. Aí, pronto. Agora o dióxido de carbono vem pra cá. Perfeito. Beleza. E tá ótimo, né? Aqui os duplicantes estão fazendo o que tem que ser feito. Aqui o rover já... Opa! Beleza. Bastante coisa disponível aqui. A gente já pode isolar essa área aqui, talvez, com uma porta, né? Porque se vai pousar aqui... Se ele vai pousar aqui... É, tem que pôr uma escada aqui. O duplicante consegui descer pelo menos essa parte aqui. Senão o rover também não consegue, né? Mas uma porta aqui já é interessante. Pode ser uma porta, uma escotilha manual. Assim. Perfeito. Aqui já é completamente vivível. Já dá pra viver aqui. Avisou que tem pontos de pesquisa. Beleza. Vai escavar lá em cima. E eu fecho o termino de escavar o buraco aqui. Aqui já tem entrada. Temos aonde morar nesse asteroide. Um belo bloco aqui no meio aqui, ó. Mas eu acho que não vai me atrapalhar, não. Também tem uma escada aqui, ó. E aí já tem acesso a tudo aqui dentro. A gente vai escavando aqui pra ver o que tem mais até o meio. Assim. Beleza? Finalizou esse episódio por aqui. Fizemos aí a parte da cozinha e do nosso refeitório. Então essa parte aqui eu vou poder liberar, né? Esse refeitório improvisado que foi feito aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou deixar essa bomba aqui sugar esse dióxido de carbono que tá me atrapalhando aqui. Ele vai mandar direto pra cá e eu já me livro dele, né? Ok. A gente se vê no próximo episódio. Refeitório semi-pronto. A gente continua daqui, né? Não vou fazer nada fora da gravação, não. Valeu. Falou. E aí